Em Tonantins, na região do Alto Solimões, a única vereadora de oposição na Câmara Municipal está ameaçada de perder o mandato por fiscalizar a gestão do prefeito no município. As denúncias envolvem principalmente desvios de verbas públicas. A vereadora Suelen Lofiego denunciou no início deste ano supostos desvios na aplicação de recursos públicos, especialmente do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no município de Tonantins, no interior do Amazonas. O relato irritou o prefeito Lázaro Martins, que mobilizou a base aliada para tentar caçar o mandato da parlamentar. Hoje ela é alvo de perseguição e veio a Manaus expor o problema na Assembleia Legislativa, onde ganhou o apoio de outras parlamentares. Fiz uma denúncia quanto ao hospital de Tonantins, na época, o ano passado, recebeu quase um milhão de reais do estado e nós não vimos nenhuma mudança no hospital. Procurei mais uma vez a Assembleia através da deputada Alessandra Campelo, a qual também a mesma fez uma denúncia e após as nossas cobranças teve uma reforma que até o momento ainda não foi finalizada. A vereadora, inclusive, foi ameaçada de morte. Os vereadores de Tonantins já entraram com pedido de cassação contra a vereadora. Agora, a Comissão da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, quer evitar que isso aconteça. Estamos dando suporte jurídico para entrar com uma ação no Tribunal de Justiça para que imediatamente cesse esse processo de cassação. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal foram acionados para garantir os direitos de Suellen e o fim da perseguição ao mandato dela. Que coisa, hein? Um jovem foi atacado por abelhas na zona norte aqui da capital. E olha, foram os vizinhos que prestaram socorro ao rapaz. O ataque foi nesta rua do núcleo 24 da Cidade Nova. O rapaz, identificado como Manuel Gomes da Silva, de 19 anos, estava indo comprar pão, quando foi surpreendido pelas abelhas. Foram os moradores que ouviram os gritos e socorreram o jovem. Aí nós vimos o rapaz vindo, se sacudindo, se debatendo todo e foi chegando mais próximo, mais próximo e a gente viu aquele enxame de abelha em cima do rapaz. Aí a gente tentou acudir, ele foi pegar o pano para socorrer e quando viu aquele enxame, estava tudo negro em cima. O menino caiu próximo a esta sarjeta, onde foi socorrido pelos moradores, que ligaram para o SAMU, mas não compareceu ao local. Eles levaram o jovem até o SPA Danilo Correia, aqui na zona norte de Manaus. Depois de ser medicado, o jovem, que é autista, retornou para casa com um quadro de saúde estável. Os moradores reclamaram que também pediram ajuda do corpo de bombeiros, mas não foram atendidos. Só que o bombeiro disse que não, que eles não viriam, porque não era a situação deles, que eles não resolveriam, que era para me ligar para a SEMAS, para o INPA e para mais um outro órgão. E aí desligou. A viatura só foi deslocada para o local quando os moradores ligaram pela segunda vez. A equipe não foi autorizada a dar entrevista, mas o comandante explicou que não poderiam fazer nada, porque a colmeia está dentro de uma área particular e eles não possuem autorização para entrar. Trabalhadores de empresas terceirizadas do Hospital Universitário Francisca Mendes paralisaram as atividades hoje de manhã por até duas horas. Eles reclamam que estão há dois meses sem receber salários e benefícios trabalhistas. A reivindicação vem um dia após o governador Wilson Lima garantir que todos os pagamentos de empresas e cooperativas de serviços de saúde foram normalizados. A Suzana informou que iria levantar aí a situação dessa empresa específica, mas até o momento não respondeu aos questionamentos da nossa produção. E a prefeitura interditou hoje a travessa Arthur Bernardes lá no São Jorge, Zona Oeste, para dar seguimento às obras de duas passagens subterrâneas na Constantinonel. O trânsito e também as linhas de ônibus sofreram modificações. Quem vier pela Avenida São Jorge, sentido Bairro Centro, vai ter que acessar a Emílio Ruas para seguir viagem. As vias foram sinalizadas para auxiliar os motoristas a acessar a Avenida Brasil. Ao fazer essa conversão na Emílio Ruas, ele vai sair na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, ele faz o retorno, entra a Caco Caminha e aí ele segue pela Constantinonel fazendo aquele retorno na Avenida Irão. E ele tem duas opções para a Avenida, para a área da Zona Centro-Sul. A decisão não agradou muito os condutores. Do jeito que está aí, está tudo engarrafado. A cidade toda está cercada nesse engarrafamento aí, está difícil. Não pode deixar carro vindo de lá para cá e agora a gente tem que todo mundo dobrar para cá, para a direita, né? Está complicada a situação aqui. A nova fase da construção das passagens subterrâneas no Complexo Viário, Roberto Campos, na Avenida Constantinonel, avançou para a Rua Travessa Arthur Bernardes. A boa notícia é que agora quem vier pela Avenida Constantinonel, no sentido Bairro Centro, vai poder seguir o fluxo normalmente. Antes, precisava acessar o desvio pela Arthur Bernardes. Paradas de ônibus localizadas no trecho entre a Emílio Ruas e a Constantinonel vão ser desativadas. Dessa forma, as linhas 118, 120, 121, 211, 216, 221, que circulam no sentido Bairro Centro e 122, no sentido Terminal 2, vão sofrer alterações. As mudanças podem ser consultadas no portal trânsito.manaus.am.gov.br. A faixa azul nas avenidas Constantinonel, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga Monteiro, seguem liberadas até o fim das obras. No próximo bloco, você acompanha ao vivo a passagem de som do boi garantido no Bombódromo de Parintins. Agora são 18 horas e 35 minutos, a gente volta já.